Fala galera, aqui é o Paul, estou novamente no Bunky, nós vamos limpar o Bunky sem nenhuma arma de fogo. Se você não viu o vídeo anterior aí que eu postei, que eu invadi o Bunky, piso 4 e matei frenética, matei torreta, fiz aquela limpeza lá só com arma normal, arma branca, essas armas corpo a corpo, né? E vamos fazer isso nos outros andares, né? Vamos aqui para o andar 2, galera, e ver se é possível fazer essa limpeza lá também, que lá vai ter mais um zumbi, mais frenética, um andar maior, né? Estamos aqui desse jeito aqui, galera, e eu estou com umas roupas gastas, umas armas gastas, que eu odeio esses trem gastos, então a gente vai gastar o que está gasto. Já vamos correr aqui, já descer lá para o segundo andar, e se não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo aí, tem muitos vídeos de last days todos os dias, muitas novidades, né? E já vai deixando aquele like aí, para estar fortalecendo, e deixa nos comentários aí se você acha legal essa invasão do Bunky sem arma de fogo aí, né? Que é bom para quem está querendo economizar arma de fogo, né? Porque você pega os bilhetes, galera, e abre as caixas e pega arma de fogo, e não gasta arma de fogo aqui. E já estamos aqui no segundo andar, já vamos abrir nossas paradas aqui, e já vamos correr aqui, ó. Já vamos matar essa primeira rank aqui, ó. Então vamos usar a espadada, que a espada é mais rápida, e aqui é muito zumbi, e o ruim desse modo, galera, que é uma porrada demais, é uma porrada demais. Se bom seria eu afastar aqui, né? Ó, minha arma já acabou, vamos pegar o facão aqui também que está acabando, e já vamos matar isso tudo aqui, ó. E já era, e um ali capotou, hein? Já tem mais um zumbi aqui, ó. Já vamos pegar ele na distração aqui, ó. Ele está ali, olhando de boa, e vai morrer. Já era. Então vamos para esta área aqui, que aqui vai ter o frenético, né? Já vamos equipar o kit, o kit médico aqui, ó, que nós vamos enfrentar o frenético, hein, na mão. Só que vem cá, vem cá, espera. Vamos matar isso aqui primeiro. Ah, é, é, quase, hein. Então já vamos correr aqui, ó, galera, ó. Trocar de arma. Vem cá, frenético, vem cá, hein. Vamos aqui, ó, vamos aqui no meio, vamos aqui no meio que tem mais luz aí pra pra TV, hein. Ih, já vamos pôr nota aqui, ó, tomar porrada, encher energia, tomar porrada, encher energia. Nossa senhora, ó, ó, vai morrer, vai morrer. Ih, eu sou o mais forte, rapaz. Não vai morrer, ó, pá. É a roupa só não pode rasgar, ó. Ih, já foi, galera. Pessoal, dá uma dica aí pra quem está querendo pegar arma e economizar, tá? Eu estou fazendo isso aqui mais como desafio mesmo, né? Mas se você for vir aqui pra pegar bilhetes e economizar arma, mata o frenético no arco e flecha, tá? Não mata corpo a corpo, não é o que eu estou fazendo, ó, que vai gastar muita energia e muita roupa. Aí você pode invadir usando essa roupa aqui, ó. Faz essa roupa aqui, galera, que ela aguenta de boa. Você vai ter essa aqui, usa ela em outros lugares. Quando ela estiver acabando, você guarda, eu guardo todas e a transformo nessa aqui, ó. Invado de boa, você pode estar usando a pá mesmo, galera. A pá é boa aqui, ó. Você usa e pode ir de boa sem arma de fogo nenhuma. Só que você vai gastar muita energia, então você tem que farmar lá muita cenoura, galera, pra estar usando aqui, hein? E vamos ver se minha roupa vai aguentar matar esses bichos aqui, ó. Porque aqui se eu ficar sem roupa é difícil, hein? Eu estou empurrada pra cacete. E é pra mim trocar a energia ali, ó. Não era pra usar isso aqui, não. Era pra usar a cenoura aqui, ó. Vamos usar a cenoura aqui, ó. Vamos ver se a roupa não vai rasgar, hein? Mas ficar esperto que não enche a energia que essa roupa vai rasgar, não chute o areio, pode até ir matado. Ih, já foi de boa. Ela ficou descalçada. Ô dó dela, ficou descalçando. Galera, eu já tô esperando a atualização aí pra ver ela correndo. Vocês não viram o vídeo que eu postei com as novas habilidades dela correndo, dela esquivando, dela rolando. Muito top, né? Enquanto essa atualização aí vai facilitar um pouco pra gente. Mais um distraído aqui pra me abater. Ih, já é. Ó, ó, morreu. Ih, meu facão aqui. Meu facão aqui só vai dar uma porrada, mas eu não quero ele, não. Ai, volta. Por que você tá descalço? Ah, porque a bota dela quebrou. E eu tô esperando a parte da roupa quebrar ali também. Comprei esses lootzinhos aqui miseráveis, que nunca dá nada de bom pra nós, viu? Ah, pelo menos foi atadura, né? Esses aqui não tem como pegar na surpresa, não. Esses aqui vem a gente mesmo, viu? Esses aqui são os desgramados, hein? Pessoal, só aí deixando claro aí quem perguntar. Eu estou no modo normal, não estou no protocolo ativado, hein? Como que será invadir isso aqui desse jeito no protocolo ativado, hein? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Quem sabe eu não trago aí depois essa aventura aqui no protocolo ativado, hein? Vai, vai, vai ser um negócio cabuloso, hein? Matar isso aqui. Ó, fiquei pelado, hein? Fiquei pelado, fiquei pelado. Ela ficou pelada só de chapéuzinho ali, hein? Essa mulher é safadona mesmo, hein? Vamos aqui ir pra mais um frenético, hein? Mais um frenético, hein? Vem cá, frenético. Vem pra cá. Ó, vamos matar ele aqui, hein? Matar ele aqui, hein? É uma porrada ou uma enchida de energia, galera? É uma porrada ou uma enchida de energia, hein? A roupa da Soate aguenta mais a porrada dele. Então aqui, ó, acabou a arma. Vamos trocar aqui, ó. E ir pro confronto de novo, hein? Caraca, hein? Enfrentar os gigantes corpo a corpo assim, hein? Novidade pra mim. Nossa senhora. Agora, se você esquecer de encher energia, seja lá o comentinho que for, eu me ferro, viu? E meu kit de primeiros socorros aqui, ó, já tá indo pro Beleléu e nós vamos ter que botar lá e pegar mais, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui na distração. Vem cá, meu filho. Ih, porrada, velho. Porrada mesmo. Porrada no César, hein? Ih, morreu fácil. Quando você pega ele por trás, a galera tira uma energia bacana. Ó, acabou a minha arma aqui, velho. Deixa aí. Dá cenoura pra ela. Que ela é modelo, galera. Ela come cenoura, né? Pra não engordar. Vocês aí que foram comendo frango assado, carne assada, vocês estão ferrados. Por isso que ela tá com esse corpo magro dela aqui. Ó, 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 ó. Seus taradão. Aí, aí. Aí, pronto, pronto. Censura. Foco censura aí. É, no lixo, tinha lixo. Eu vou deixar esses lixos aqui. Depois eu pego. Vê que tem aqui, né? Aqui naquela bancada de reciclagem. Eu não sei o que vai usar. Se vai usar ali. Vai que recicla lixo. Eu tô guardando tudo. Vou mandar porrada nesse zumbi aqui. Esse aqui é fácil. Tá sozinho ali. Ô, tadinho dele. Aqui. Nada de bom também. Esse slute do bunker é tudo inútil, viu? Meu Deus do céu. Aqui só compensa mesmo pegar os bilhetes dos zumbis mesmo, viu? Fora isso. E eu tô aproveitando e juntando os bilhetes, né? Juntando muito bilhete. Uma torreta, galera. Vamos enfrentar essa torreta? Uma torreta? É, eu e você, hein? Eu e você, hein? Porrada, hein? Porrada nessa torreta, hein? Ó, vamos pôr no chão, hein? Isso, não é de nada a torreta. Ih, vai morrer. Vai morrer. E opa, mais uma aí. Mais uma aí. Coloca o estrela no chão. Vou tomar uma tira demais, velho. A torreta é imortal, velho. Não morre, não. A torreta não morre. Como se a torreta tivesse vida. Malta, a torreta não tem vida. Ela é uma máquina. Então, caiu ali. Deu peça aqui. Peça de torreta. Tem muita torreta. Lembrando aqui que não é necessário matar essa torreta, não, viu, galera? Eu tô matando aqui que eu quero limpar o bunker todo, né? Você pode ir lá matar os zumbis aqui e deixar lá pra trás. Ó, veio arma, velho. Muito tempo que eu não vejo arma nesses baús do bunker aqui, hein? Vou deixar uns trenhos aqui. Parece aqui. Vamos ver se ele morre numa porrada só. Vamos ver se ele morre numa porrada só. E já era. Nossa, o senhor. Ele só voou pro outro lado, velho. Ele deu um pulo. Você tá louco? Pareceu que ia jogar... Pareceu que ia jogar... Pareceu que ia jogar os goleiros de futebol pulando lá. Só que ele não pegou a bola, né? O que perdeu foi a vida, a vida de zumbi boa dele. Já era esse aqui também. Pegar uns bilhetinhos. Só o bilhete verde. Que povo pobre. Vamos pegar esse aqui na distração também e já acabar com a raça dele. Já era. Aqui ele caiu mais humilde, hein? Só deu um tequinho pro lado. Ó, esse aqui já deu umas cambalhotas. Ó, velho. Esses zumbis tem a base no circo de solé mesmo. Que as nossas cambalhotas que você tá doido. Esse aqui também. Esse aqui é de boa. Esse aqui é... Zumbi rápido. Rápido em que? Rápido em morrer. Morreu. Mais um armáriozinho aqui. Para um parafuso. Oh, Deus. Um parafuso. Olha isso aqui, hein? Esse que vem de dois é foda, viu? Esse vem de dois aqui. Esse é pilantra. Os irmãos gêmeos aqui, hein? Rápido em que? Vai morrer, hein? Morrer. Ih, acabou minha arma. Pô, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Rápido e ligeiro. E já era. Galera, dizem que essa mesa aqui é aquele computador da cientista que eu mostrei aí um tempo atrás aí. Será que é a minha atualização? Será que é aqui que é a sala da cientista? Não sei, hein? Porque essa mesinha aqui é bem parecida com a que tá lá, hein? Ô, editor. Coloca aí na tela aí a mesa que a Kefro soltou aí na divulgação da atualização. Essa daí, hein, galera? Aqui vai vir mais um frenético, mas a gente vai subir lá, pegar as roupinhas, que essa roupa aqui tá arregaçada, hein? Então, galera, já voltamos aqui, ó. Equipado e já vamos matar esse frenético aqui, ó. Vem cá, frenétiquinho. Vai ser no sangue mesmo. Porque aí seu sangue não vai sujar o chão, ahahahah. Balta, seu sem graça. Vamos derrotar ele. Porrada ele tira 68. De boa. A roupa da SWAT é bem forte, né, velho? Aguenta pra cacete. E arrancou a pedaço da perna dele, cacetado, hein? Vamos trocar de arma aqui. Agora vem um zumbizinho de boa. Porra, essa roupa aqui mais fraca também. Deixar a SWAT lá pra os gigantes, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá porrada nessa aqui. Tudo junto. Vamos sair daqui do sangue. Aqui, ó. Porque esse sangue aqui é foda, velho. Paralisa a gente mesmo, viu? Com a cenoura aqui também. Gastar cenoura, né? Esses bichos aqui têm que gastar cenoura, velho. Vai, mata esses trens. Mata todo mundo. É muita gente passando a mão nela, velho. É muito zumbi, velho. Vem dentro do paradão. E ó, 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 o chefe frenético ali vindo. Vamos trocar aqui, ó. Opa. Ih, matar ele, hein? Já era também. Ih, esse frenético não é de nada, velho. Como que será, galera? No protocolo ativado com esse frenético correndo, hein? Eles ficaram tirando mais energia deles, custando pra descer, hein? Ó, será que vão matar o frenético no soco, hein? No soco, hein? Nossa senhora, deu uma na barriga dele que ele caiu. Essa mulher aqui não tem pra ninguém, velho. Essa mulher é gaça mesmo, velho. Nossa senhora, mais dois frenéticos, hein? Aqui, ó. Ó, vamos matar esse aqui, ó. O outro ali, coitado, tá olhando na grade desesperado, sabendo que a hora dele vai chegar, coitado. Meu Deus do céu. Olha como ele tá inquieto, pulando pro lado do ponto. Desespero. Mentira, ele tá quietinho lá parado. Ele já aceitou a morte dele. E vamos lá. Agora, galera, tem que ter cuidado que meus kits aqui não acabaram, né? Vamos ver se os nove aqui vai ser o suficiente. Vem cá. Vamos dar a sensação de liberdade pra ele sair da grade. Saiu, saiu. Agora você vai morrer. Vai morrer. Só na barriga. Nossa, vai, não. Tem, minha filha. Tá na barriga. Nossa senhora. Meus kit match aqui, ela vai acabar. Ó, eu vou ter que sair quebrando aqui, hein? Cor, corre, 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 corre. Vamos trocar aqui. Encher. E dá uma nele. Dá uma nele. Dá uma nele aí. Isso aí. Agora enche. E dá outra nele. Dá outra nele. Dá outra nele. Ih, nossa senhora. Perdeu a cabeça. Coitado dele. Vamos ver o que vai vir de bom aqui, hein? Tô precisando de alumínio também. Meus alumínio tava acabando. Ih, acabando. Agora eu tô recuperando. Eu também tava com pouco alumínio. Gastei muito fazendo a parede level 4 do meu cofre, né? Pô, velho. Nem veio alumínio, velho. Aqui sempre vem os alumíniozinhos. Que isso, hein? Você tá pobre mesmo esse bunker, hein? Vou pegar esse aqui. Vem cá. Vem cá, meu filho. Você tá olhando pra onde? A batalha aqui atrás. Toma nas costas. Morre, hein? Ali vai pregada na cara. Ih, só caiu pro lado. Ele falou que tava na hora de dormir e caiu pro lado. É, ó. Pelo menos ali veio alumínio. Tá com esses treinos tudo aqui. E ocupa espaço demais, hein? Esse outro aqui. Olha, gente. Ô, Kefi! Melhora os loot desse bunker aqui, pelo amor de Deus. Que você tá doido. Viu? Nada de bom. Como que vai vir mais dois, hein? Vai vir mais dois chatos pra nós matar, hein? Vai morrer. Isso aí, hein? Dois contra um, hein? Por isso tem que sair o multiplayer pra eu vir aqui com parceria aqui, ó. E detonar esses bichos, hein? Aí eles vão ver que é me pegar de dois. Soltou nada, como sempre, né? Esse armáriozinho aqui não vai vir nada de bom. Falei que não ia vir nada de bom, mas tudo bem. Vamos abrir aqui, que agora vai ser o último frenético, galera. O último frenético. Nossa, aqui. Como meus kits médicos acabaram, a gente vai ter que bater e correr, hein? Aqui é o frenético. Isso aí. Ah, no alto é bem médio. É quando você coloca no alto, fica paradão. Mas aqui, ó. Vai ter que ser dessa forma aqui, hein? Essa arma aqui vai acabar também, hein? Essa arma vai acabar, hein? Caraca, hein, velho. Esse desafio que eu tô fazendo aqui gasta energia. Gasta parado de encher energia pra cacete, hein? Nossa senhora. Ó, só mais um, só mais um, só mais um. Ih, morreu. Galera, ele perdeu o braço, as duas pernas. Que violência, hein? Último loot do bunker aqui. O que vai vir? O que vai vir? O que vai vir? Martelo. Eu nem uso esse martelo. Nem sei pra que vem esse martelo. Galera, então aqui, ó. Acabamos de limpar o segundo andar do bunker sem arma de fogo. Até que é legal fazer assim, hein? Até que é legal. No próximo vídeo, hein? Vamos pro terceiro andar, galera. Se você não viu invadindo o quarto andar, que foi o primeiro. Mas você foi fora de ordem. Mas não é bom. Você começou do quarto, foi pro segundo. Agora vai pro terceiro. Você tá doido, hein? Mas é assim que vai ser. É assim que será. E você vê aí no canal. Se inscreva, deixa o like. Até o próximo vídeo. E fui!